A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus que nos assiste nesse momento. É um prazer estar aqui participando, né, dessa live solidária. E vamos entoar ao Senhor um louvor para a honra e glória dEle nessa noite. E você que está nos assistindo aí, vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder para divulgar mais, para que a nossa live possa se expandir e chegar a fins maiores para que muitas pessoas sejam alcançadas também. Não só pelos louvores, mas também pelas doações. Você faça sua doação e com certeza o Senhor Jesus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Pode saltar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que vive reina para todo o centro. Aleluia! Estava todo o povo prostrado em jejum e oração E o medo que cercava Josafá de uma grande multidão Um grande exército se aproximava, vindo em direção a uma ajudar E muitos vinham de todas as cidades para o Senhor clamar Capacetes, lanças e escudo vinham para os destruir Mas eles se esqueceram que o grande detalhe estava presente ali Eu mando no detalhe e todo o querer é meu E o detalhe é minha presença e oração de um servo meu Eu entro no detalhe e vou até a divisão Dá-me do Espírito e alegra o coração O detalhe é minha glória invadindo este lugar Manda a glória pra cima que minha unção vou derramar Na frente os levitas, todos parados a louvar O detalhe é um ferro de machado flutuar Eu mudo a tua história, eu trabalho com nada, com simples e pequeno Eu trabalho com o tempo, com a brisa e com o vento Movidas e amolidas, pode até se levantar Apenas fique parado porque eu vou trabalhar Comece a glorificar Pois o detalhe é adorar O detalhe é um ferro de machado flutuar O detalhe é uma funda pra um gigante derrubar O detalhe é um pouco de azeite na botija O detalhe é a presença de Deus na nossa vida O detalhe é mergulhar sete vezes no Jordão O detalhe é de onde vinha toda a força de sensão O detalhe é a glória no meio da congregação Ei! Eu falo no detalhe, eu uso o detalhe Opero no detalhe, eu formo o detalhe Estou no meio do detalhe, eu faço o detalhe Opero no detalhe, exalto no detalhe Não tem como discutir, pois é simplesmente assim Ele é o detalhe E esse detalhe está aqui nessa noite Pra fazer a diferença na tua vida Aleluia! Glória a Deus! O detalhe é um ferro de machado flutuar O detalhe é uma funda pra um gigante derrubar O detalhe é um pouco de azeite na botija O detalhe é a presença de Deus na nossa vida O detalhe é mergulhar sete vezes no Jordão O detalhe é de onde vinha toda a força de sensão O detalhe é a glória Oh! No meio da congregação Ei! Eu falo no detalhe, eu uso o detalhe Opero no detalhe, eu faço o detalhe Estou no meio do detalhe Eu curo no detalhe, eu livro no detalhe Eu exalto no detalhe Não tem como discutir, pois é simplesmente assim Ele é o detalhe E esse é o tema do meu CD Se caso vocês se interessarem também Possam me procurar na minha rede social Se chama Detalhe E espero que Deus possa abençoar a vida de vocês Obrigado! Obrigado!